Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Nesta aula de cidadania e civismo, vamos estudar sobre a oratória. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Trabalhar um tema que está relacionado com a palavra oratória. Será que dá para melhorar a comunicação? Será que tem como a gente, poxa, poder desenvolvê-la, se apropriar de novas ideias? Como funciona isso, professor? Embarque nessa aventura, vamos juntos. Eu vou trazer para vocês aí o primeiro slide com os objetivos desta aula. Compreender a definição de retórica. Retórica está relacionada com a oratória. É a arte de bem-falar, de argumentar, de convencer o público. Essa ideia do convencimento não significa que é uma ideia do mal, não é uma coisa negativa. Ah, você está enganando! Não, não é nesse sentido, não. É no sentido de você poder ter um contato com o público, que você está passando a sua comunicação, passando a sua mensagem e conseguindo que o público dê o feedback, dê o retorno esperado que você está buscando. Pô, aquele assim, é, ele tem razão! Já viram essa expressão já? Você está lá, né? Porque nós temos que fazer isso, junto com todos vocês! Aí a galera, é isso mesmo! É isso mesmo, pessoal! Nós temos que ir junto com esse cara! É isso que quer dizer no sentido de convencimento. Não é no termo negativo da palavra que o orador ali está com más intenções. Não que não possa estar! Pode, mas estamos falando numa hipótese positiva, estamos imaginando que o orador está com um argumento super bacana, bem fundamentado, e ele está trazendo, vamos pensar na ciência, por exemplo. Afinal, somos professores, certo? E vocês, como alunos, estamos aí no espaço científico. Então vamos pensar aí. Bem, está ali um arqueólogo, acabou de encontrar uma grande descoberta, sabem o que é arqueólogos? Aqueles que fazem descobertas, que escavam chão, enfim, que fazem estudos sobre a presença humana na história, no passado, a história da humanidade através das escavações, certo? Aqueles que fazem escavações no chão. E vamos lá que uma teoria de um arqueólogo fala sobre a presença humana no Brasil há mais de 50 mil anos. Os outros cientistas vão ficar assim, não, isso é um absurdo, como pode? Então a comunicação dessa descoberta, a forma como você externaliza, a forma como você apresenta a teoria, faz toda a diferença, para que sirva, pelo menos, como uma base para você defendê-la. É nesse sentido que nós estamos dizendo sobre convencer o público, mostrar a sua teoria e que ela seja aceita, porque ela pode ter certa resistência, como aconteceu com a famosa história em 1980 da arqueóloga Niede Guidon. Lá no Piauí, no norte do Brasil, ela faz uma super descoberta, a presença humana com marcas de carvão no chão, de fogueiras, de caçadores, como pontas de lança, pontas de flecha, pedras feitas de pedras lascadas, que datavam mais de 33 mil anos, a 50 mil anos. Os arqueólogos dos Estados Unidos ficavam assim, absurdo, essa mulher é louca, isso não é possível, ela está fora de si. Ela teve que enfrentar, através da comunicação, simpósios, mostrar ao mundo a sua teoria, apresentar os fundamentos, apresentar a teoria e convencer os arqueólogos dos Estados Unidos, convencer os arqueólogos da Europa, de Sorbonne, na França, para que aceitassem sua teoria e fizessem seus estudos, para que comprovassem que realmente aquelas descobertas eram de seres humanos. Hoje, está comprovado, não somente na argumentação, como ela apresentou, mas também através da ciência. Sistemas de computação gráfica comprovam que foram seres humanos que fizeram aquelas pedras lascadas, testes de carbono 14 comprovam as datações que ela estava levantando a hipótese. Então, uma boa comunicação com a comprovação científica, show de bola. Vai para o abraço, é vitória, pode ir que é seu, meu amigo. Vamos para o próximo slide. Como falar com eloquência, através do treinamento, do conhecimento, sobre o seu público ouvinte. É desenvolver a fala de forma exímia, competente, com convencimento. Gente, galerinha dos sessões, já pensou se eu estou aqui, junto com vocês, fazendo aqui a apresentação dessa aula, com aquela animação toda? Então, nessa aula aqui, vocês vão estudar como falar muito bem e também convencer o público sobre a teoria. Gente, vocês iam ficar assim, que sono, essa aula acabou, acabou, acabou a aula, acabou a aula. Gente, passe energia, eloquência, o arcabouço teórico é fundamental. Já ouviram falar nessa palavra? Leitura, gente, leitura. Tem que pegar livros, tem que engolir, no sentido figurado da palavra. Aí, acabei de usar um arcabouço. Figurativo significa que você está imaginando. Você não vai fazer isso, ninguém vai pegar a folha e comer. Não é no sentido literal da palavra. Isso daí me ajudou a ter um arcabouço teórico. Eu brinquei com o figurativo, com o literal da palavra. Estou aqui, inclusive, com uma ideia de improvisação. Estou improvisando palavras também. Estou improvisando a minha fala, mas com eloquência. Sabendo que estou comunicando com vocês. São alunos de 11 anos, 10 anos, do sexto ano. E ainda por cima, eu tenho que fazer o que nós chamamos de transposição didática. O que é isso, professor? Que palavra é essa? Eu tenho que utilizar uma linguagem que vocês entendam. Não precisa ser chula, como diz o outro. Não precisa ser uma coisa tipo assim, nossa, é para infantil agora. Então, voltei a andar, andei a engatinhar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pegar um conhecimento científico, eu tenho que pegar um conhecimento desenvolvido por estudos de cientistas e trazer para vocês uma linguagem que vocês entendam, mas com eloquência, com força, com alegria, sem perder o bom humor, sem exagerar também no bom humor. Eu gosto de fazer uma brincadeirinha, gosto de dar uma risada, mas não pode exagerar. Fazendo esse equilíbrio, show de bola. Vamos para a primeira perguntinha, de acordo com a nossa aula. Qual a definição de retórica? Daqui a pouquinho nós voltamos, galera, no sexto ano. Hoje, vamos junto. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tem também outras explicações, por extensão, olha que bacana. Então, diminui a entonação da minha voz, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, veja que eu não estou saindo aí, né? Ah, estou saindo, foi mal, Gabriel. Estou junto com vocês aqui, eu baixei e diminuí a minha entonação de voz para que vocês fizessem a leitura junto comigo, é uma estratégia minha. Então, olha lá, conjunto de regras que constituem a arte do bem dizer, a arte da eloquência da oratória. Aí, quando joga um slide, eu jogo na oratória, aí eu aumento o timbre da minha voz. Olha eu, contando minhas histórias, contando minhas estratégias de aula. Uma curiosidade, pessoal, professores do Brasil inteiro, que estão sempre junto conosco, uma professora de Paraíba, falando assim, professor, mas como que eu faço? Como que você se organiza nas câmeras? Que ponto é esse que você encontra? Como fazer a jogada? Pô, é uma coisa que fui aprendendo. Acabei de fazer um vídeo de linguagem, o Pô, mas é aquela brincadeira de como também se comunicar com vocês, para não deixar aquela coisa muito formal. Também não informal, não tudo informal, não deixar tudo formal e você dá aquela equilibrada, certo? Agora, vamos lá para a Grécia, olha que bacana. Então, estou brincando com vocês, eu vou jogar, fazer ali esse controle do slide e vou trazer para vocês, para a imagem, e vocês vão perceber que a entonação de voz minha vai mudar. É uma palavra com origem, com o termo grego, etórique, que significa a arte de bem falar, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Isso aqui é um busto representando Górgias, de Leontinos. Ele é considerado o pai da retórica. Esse busto não tem data. Entenderam? Essa é uma das estratégias que eu sempre utilizo nas minhas aulas. É um momento para vocês que se concentraram na leitura do slide. Quando eu entro com vocês na câmera, eu mudo o timbre da minha voz. Então, é nesse sentido que eu quero dizer dessas estratégias. Mas, professor, eu sou um aluno do sexto ano, como que eu posso levar isso para a minha vida? Como que eu posso levar isso para a sala de aula? Poxa vida, o que você puder treinar, faça no espelho, conversando com o pai, com a mãe, com o vô, com o tio, enfim, com seus conhecidos. Górgias de Leontino foi chamado pai da retórica, da sofística, trouxe várias técnicas de como desenvolver, inclusive, mas também foi criticado por não estar preocupado com a razão, com o lado da verdade, mas sim com quem dominava a arte de bem falar. Vamos lá? De acordo com o nosso estudo, qual foi a origem histórica da palavra retórica? Daqui a pouquinho nós voltamos. Tchau. 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 Voltamos. Bora lá. Palavra de origem grego, que significa retórica e que significa arte de bem falar, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir suas ideias com convicção. O grego Górgias é considerado o pai da retórica, porque foi ele que se dedicou a esse conhecimento. Então, nós temos alguns métodos. Dentro da retórica, nós temos que ter uma invenção, um conjunto de princípios relacionados ao conteúdo, uma disposição, a forma como você estrutura esse conteúdo, a elocução, a eloquência, a forma como você expressa o conteúdo, a fixação, consiste na memorização do que você está fazendo, e para isso você tem que estudar, e a pronunciação, a configuração da voz. É o timbre, professor, que o senhor Alberto comentou? Isso. A potência de voz? Isso, exatamente. Pergunta retórica é uma interrogação que não tem o objetivo de desenvolver uma resposta, mas sim estimular uma reflexão. Isso também é um estudo trazido da retórica. Vamos lá? Explique como é dividido o método da retórica. Bote aí também um pouquinho da improvisação, fica bacana. Daqui a pouco nós voltamos. Bote aí também um pouquinho da retórica. Bote aí também um pouquinho da retórica. E aí também um pouquinho da retórica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Voltamos, bora lá. Dividido em cinco partes, hein, gente? Conteúdo, invenção, disposição, forma de conteúdo, elocução, estilo de se expressar, fixação, memorização e pronunciação, configuração da voz. Retomada, hein, galera? Vimos um pouquinho sobre a arte da retórica, o método, umas técnicas aí. Contei um pouquinho também do nosso cotidiano aqui no estúdio, como fazer uma aula. Queira ou não queira, trabalha com a eloquência, trabalha com a retórica, trabalha com a comunicação. Já dizia o velho ditado, quem não se comunica, se trombica. Referências, galerinha do sexto ano, aquele abração. Sou o Roberto, foco nos estudos aí, força, fé no coração. Até a próxima, valeu! Música 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 Música